Certo, ó, esse aqui é um tirânico, ó. Ó, um Bokarra, cara. Bokarras, né? Pra você derrotar Bokarras, aí não é difícil, difícil, cara. Também nesse aqui. Você vai precisar de flash de fogo. É essencial, cara. Porque o Bokarra, ele é frágil, né? É fraco contra fogo. Muito engraçado. Parada aqui, cara. Mas o Bokarra tá ali na frente. Deixa eu ver aqui. Tem um javalezinho ali. Vou pegar umas paradas aqui. Aqui tem o Bokarra. O Bokarra tá lá, ó. Só que o Bokarra, ele ataca em bando. Então você tem que tomar um certo cuidado, cara. Você vai precisar de flash de fogo. Flash de lacerante, você não vai precisar muito, né, cara? Os Bokarra estão lá, ó. Vou matar esse javale aqui, ó. Vamos aqui pro outro lado. Tem uma cuidado que tem um touro ali indomável. Mas não vai ter problema. Eu acho. Eu vou ensinar pelo jeito mais fácil. Ó, você tá vendo aqui, ó. Tem um monte de matinho, né? Vai devagarzinho. Dá uma escorregada aqui, ó. Se você escorrer, é só correr e apertar o quadrado, né? Se você estiver jogando com o controle de PlayStation da Sony. Chega bem pertinho aqui, ó. Você vai preparar o local, cara. Importante, preparar o local, hein. Importante, cara. Então você vai precisar de armadilha e carga explosiva, ó. Não tem segredo, cara. Se você fizer isso, a possibilidade de você conseguir derrotar um Bokarra é alta. Daí você vai precisar da flecha de fogo. Ó, dá uma verificada nele e acerta a capunda dele. Ó, para explodir. Pronto, cara. Cuidado é que ele pula, tá? Aí você vem aqui e derruba ele. Se ele for dar uma rabada, você dá um desvio, cara. Cuidado que o outro pode vir correndo também. Derruba esse aqui, dá um acerto crítico nele. Nossa, agora acumulou, né? Só que eles são fracos contra fogo. Por isso que é importante você ter flecha de fogo, cara. É só, ó. Correr. Pronto, foi o primeiro. Ele também é fraco contra fogo, né. Até me engaguejei tudo. Pega ele lá e derruba. Ele já foi. Opa! Aê, cara. Só no porradão. Foi pra fiel. De quebra veio até as avinhas, né? Vai ficar mais difícil. Só no porradão. O cara, sempre quando eu der a oportunidade, derrota na lança. Foi. Não foi, né? Foi, né? Aí, ó. E é assim que você derrota o Bokarra, né, cara? Com flecha de fogo. Tenta colocar umas armadilhas antes. É o jeito mais fácil que eu consigo, assim, imaginar pra você derrotar o Bokarra. Porque você coloca a armadilha antes. Aí você já meio que detona a metade da vida dele, né? E já pega a flecha de fogo. Pega a fraqueza dele ali com o foco. E acerta na capundinha dele pra ele explodir. Jóia? Ali, tem que tomar cuidado com aquele touro indomável. O touro, cara. Eles vêm em manada, cara. O touro é complicado, cara. O touro é complicadíssimo, o touro. Mas não é impossível. Certo? Então, sempre tem que pegar um que esteja separado da manada. Não, o Bokarra separado. Aquele aí tá meio separadinho, ó. Aquele é um pisoteador, né, pra falar a verdade. E aquele outro é um outro pisoteador. Então, você vai usar a mesma estratégia. Usa armadilha. Ó. Ó lá. Por outro. Ele nem sabe o que atingiu ele. Ó lá. Solta o monte. Você tá vendo a perninha? Só pra ele vir correndo. Nossa, ó a manada. Você tá doido? Aqui é só com armadilha, tá, cara? Porque eles vêm correndo atrás, ó. Se puder, você dá um... Pra cuidar que ele explode, ó. Calma. É só com armadilha, cara. Como você pode passar pela armadilha, ó. Entendeu? Aqui sem tomar enorme cuidado, cara. Com os... Uma deles, cara. Você morre. Nossa, vai correndo, cara. E soltando a armadilha. Ih, tenta pular. Ah! Caceta. Tão tudo explodindo. Ó lá. Derrota esse. Cacetes. Ó, foi a metade, cara. É só com armadilha, tá? É o jeito mais fácil, cara. É, correndo. Tá mais pertinho, ó. Ó, falei, cara. Se você pegar uma só... Prepara a armadilha. Tenta atrair eles para a armadilha, cara. Ele vai vir correndo, né? Correr. Pronto, foi. Esse aqui caiu. Corre lá para dar uma... Um acerto crítico. Os... Os juteadores, eles são complicados por causa disso. Cuidado com essa fumaça, hein? Pronto, foi. É só com armadilha. Você derrotar o presioteador com armadilha é o mais fácil. Porque eles vêm em bando. Manada, cara. Aí... É complicado você querer na lança. Ou alguma coisa do gênero. Beleza? Vai derrotar. É dessa forma aí que você pode derrotar, cara. Os presioteadores. Os pisão. Deixa eu pegar aqui os itens. Os falquinos também, né? Aquela hora. Não deu nem tempo. Vou pegar. E aqui também temos os... Os que a gente derrotou, cara. E não pensa só porque eu estou level... 33 que eu matei fácil, cara. Eu já vinha derrotando eles antes, tá? Ah, esse jogo aqui é muito bala, cara. Pega tudo. Sempre pegue tudo, cara. Isso. Grande garoto. Pegamos tudo, né? Faltou algum aqui? Aí. Pegamos tudo. Deixa uma árvore de rapina lá, cara. Tá escondidinho aqui. Eu vou colocar em habilidade, cara. É qual habilidade eu vou colocar. Eu não quero essas aqui por enquanto. E as árvores da armadilha também não. Ataque forte, cara. Ataque silencioso. Esse aqui é importante, cara. Só que também é importante montador de munição, né? As munição extra aí, ó. Entendeu? Gastar menos. Então agora, ó. Vai ser todas as nossas munições, beleza? E tá aí, cara. Uma forma de se derrotar os pisoteadores. Pisoteadores, né? Beleza? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.